Olá mamãe, olá papai, e tá chegando lá Natal né, hoje aqui é o último dia, dia 30 que tô gravando esse vídeo Quero mostrar pra vocês esse carrinho aqui que eu utilizo, aqui ó, nas minhas gravações, que são muito legais Olha aí mamãe e papai, são muitas cores né, e o que muda um pouquinho é a aparência, né Um já é tipo fusquinha, outro parece um caminhãozinho, trator, e são bem coloridos, muito interessante mesmo né Eu uso, como eu já falei aqui nas minhas gravações, vocês já viram isso, é um dos vídeos aqui pras crianças E eles são, correm muito, vocês vão ver aí mais adiante, eles correm muito, o interessante é esse mecanismo Esse é um verdadeiro carro fricção tá, que você puxa, tem que friccionar ele pra ele pegar velocidade Diferente daqueles outros que puxa pra trás, pega e limita isso que corre né Esse é o carro fricção mesmo, e essas rodas são de borrachas, elas aderem bem a qualquer tipo de piso Vocês vão ver que eu vou mostrar aí né, e ele tem esse, tá vendo essa parte arredondada de cima deles Ele bate na parede, roda e fica capotando, é muito engraçado Bom, na minha opinião, eu creio que seus filhos, né, pequenos, vão gostar muito desse carrinho Bom, vamos mostrar aí como é que ele funciona aí na prática, pra vocês verem Então pessoal, aqui do canal meio retrô, né, eu fiz esse vídeo também, botei no meu canal lá meio criança, tá ok? O link pra você comprar, tanto do Mercado Livre quanto da Shopee, vai estar na descrição desse vídeo Você vai se divertir muito, esse é o verdadeiro carrinho fricção, tá? Que a fricção é esse aqui, ó, esse aqui é fricção Aqueles que eu uso, que você vai pra trás e você solta, é corda Só que você não dá corda, a corda é assim, você puxa e solta Esse aqui não, esse aqui é fricção mesmo, ó O link, repito mais uma vez, tá na descrição do meu comentário inicial Muito obrigado, Deus te abençoe Obrigado, Deus te abençoe